O que é a Marilda, jovem, 24 anos? O que é a Marilda? O que é a Marilda, jovem, 24 anos? Nove, zero, não tem tempo feio, tá na boa, pode crer A Marilda foi dormir e descansar Teve um pesadelo de arrasar Em que era perseguido Por um gorila sem noção Com uma banana em sua mão Querendo o que? O que? O que? Ficando aliviada ao acordar Pegou seu brinquedinho pra desestressar Escutando Jack Johnson e fumando um baseado De repente surgiu algo inesperado E vai O que? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL